O Max BR fez uma pergunta muito boa. Dúvida? Nunca encontrei um review de HTV ou BTV nos canais grandes como o Lupe Infinito. Qual o motivo? É proibido? Max, o que acontece? Essas caixinhas de IPTV, elas oferecem canais pagos de graça. Sabe o que você... Vou dar uma analogia muito simples. Você entra num hipermercado, num mercado, você enche o carrinho de produtos pagos e você sai sem pagar. É isso. É isso que você está fazendo. Não, é por uma taxa, como se fosse rodízio. Assim, ó. Exemplo. Você chega no supermercado, ó, você paga 100 contas na época que você quiser. É. Aí você fala, sério? É, comer no carrinho e você leva. Aí você enche o carrinho ali, dá uns 500 contas, por exemplo. É isso. E você vai embora pra tua casa. Mas você paga 100. Só que você não paga pro supermercado. Isso é pirata de dinheiro. Você paga pra alguém que está na porta. Alguém que faz um jeito de você entrar por trás. Ah, então. Porque esse dinheiro que você paga pra HTV, porque tem uns que são pagos, né? Você paga um pacotão, tem tudo. Tem Google Play, tem tudo, 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 tudo. É isso, é isso. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E tanta gente faz isso que é uma coisa meio que normal, né? Normalizou. É tipo comprar CNH. É normal você pagar pra passar na... É normal. Todo mundo sabe disso, que isso acontece. Muita gente faz isso. Só que é óbvio que isso é errado. É óbvio que é errado. Mas é uma prática que virou normal. Importar do AliExpress e não pagar o imposto. O imposto. O imposto. Os impostos. Tecnicamente está errado. Você tem que pagar o imposto. Mas vem o negócio sem imposto, você não paga, você não fala nada. Só que aí existe uma passividade, é diferente. Você comprar uma carteira de motorista, você tem que ser ativo. Você tem que ir lá e comprar. É. Ninguém vai te oferecer uma carteira aqui, ó, aqui, na tua casa. Você pode, se você estiver passando na rua, pode ser que eu te ofereço. Mas eu digo, na tua casa, alguém bater lá, ô amigo. Você vai ter uma carteirinha aqui, se não quer não. Vai ser meio difícil. Agora, você comprou no AliExpress. Igual foi o caso disso aqui. Não é porque eu dou certo, não. Chegou, eu poderia ligar. Aí eu tinha que ser ativo de ligar e falar, abra um processo aí que vocês não me deram nem a chance de pagar. Então, mas tem uns advogados chatinhos que vieram falar comigo lá do Xiaomi 12. Francisco Rabelo, nosso doutor Fran, me ilumine sobre essa questão. E falaram que não, a responsabilidade é do importador. Então não interessa. Se foi declarado errado, pode ter sido o cara lá que não declarou. Mas a culpa é sua. Porque você não pediu pra ele declarar o correto. Independente do que aconteceu. Se passou e não foi taxado, a culpa é sua. Então é o importador. Mas eu não entendi. Me falaram isso. Mas eu falei, mas é complicado, né? Não, por exemplo, lembra da história dos meus dois iPhones que vieram? Eles foram declarados, só que não foi recolhido nada lá. Mas estava declarado, certinho, entre aspas. Porque um era de 128 e o outro era de 64. Só que isso foi realmente um. A diferença era mínima. Só que pôs que os dois eram de 64. Isso não ia mudar a minha vida, sinceramente falando. Pra quem já estava declarando o valor total. Só que aí, a alfândega, ela considerou isso. Ela falou, não interessa o que o cara lá pôs, não. É você que responde por isso aí. É complicado essas situações. Mas sim, é ilegal isso. Isso é pirataria. E é por isso que canais grandes... Não canais grandes. Não é o tamanho do canal. Mas os que levam a sério o negócio. Não, é o canal que... Vou dizer certinho, mas tem o mínimo de respeito aí pela legislação. Estando ela correta ou não, é isso. É isso, é isso. Mas enfim, vamos lá. Conheço muita gente que usa esse negócio aí. Lembrando, só uma... Aqui uma bendo. Não confunda esses gato net, esses set-up box que tem esse monte de canal que é pago, ou você não tá pagando nada, ou pagando por um pacote que, enfim, não existe. Não confunda isso com canais como Direct TV Go, com... Porque isso realmente é um IPTV, é uma IPTV que é gratuito, que você não paga. E tem propaganda Pluto TV, essas aí. Essas aí são liberadas mesmo. Ó, o Sama BR, que é o Sama BR, que é o Sai Fora Pirataria. A gente vive de conteúdo, pois é. A gente produz conteúdo e entende como esse negócio é, né? Então, complicado. Com certeza, Sama. Complicado. Sama, 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 Sama.